Obrigado! Uma maçã nos pega uma encoxada Tô pensado, não aguento viver nessa farra O que eu quero é você aqui pra mim E me dar outra chance, amor, nem sim Sei que vou te encontrar Não importa onde tente procurar Seja onde estiver Quero você, mulher Sei que vou te encontrar Não importa onde tente procurar Seja onde estiver Quero você, mulher Não soube agora, não Não deixe eu morrer de paixão Pois eu vejo a loucura que eu cometi E aí você dou outra e depois mentir Sou homem, sou sapato e não vou negar E agora o que me resta é poder chorar O que eu quero é você aqui pra mim E me dar outra chance, amor, nem sim Quero você, amor, nem sim Quero você, mulher, não Sei que vou te encontrar Não importa onde tente procurar Não importa onde tente procurar Seja onde estiver Quero você, mulher, não Soube agora, não Não deixa eu morrer de paixão Não deixa eu morrer de paixão